Olá, tudo bem com vocês? Está tudo bem, graças a Deus. Vamos continuar nossa aula aqui de sistema imunológico. Então, na aula de hoje, gostaria de falar para vocês, então a gente está vendo o sistema imune, a gente viu até agora a resposta imune inata, que é formada por barreiras, e a imunidade inata, além das barreiras, a gente tem o componente delas celular e o componente humoral. Quando a gente pensa em celular, a gente está falando de leucócitos. Quais são os leucócitos que são envolvidos na resposta imune inata? Os neutrófilos, os macrófagos, os linfócitos NK. Então, essas células são fagócitos, que são células que reagem à invasão de qualquer micro-organismo que consiga sobressair, passar pelas barreiras da pele, das mucosas. Essas células entram em ação. Então, a gente tem os fagócitos, os infócitos NK contra vírus, aqui contra bactérias, e aqui uma célula de fagocitose, que fagocita qualquer micro-organismo. Já dentro da resposta imune inata, a gente tem uma parte humoral, que é mediada por proteínas. Essas proteínas são proteínas do sistema complemento. Então, a gente já viu toda essa parte, como que reage, como que isso aqui funciona. Nós vimos a inflamação, que faz parte, o processo inflamatório agudo faz parte da resposta imune inata, para tentar conter o micro-organismo. Faltou a gente ver o sistema complemento, que também nós sabemos que dentro da resposta imune inata, eles têm ação inespecífica. Quer dizer o quê? Que eles reagem à invasão de qualquer tipo de micro-organismo, independente de qual seja, se for fungo, bactérias, vírus, etc. E daí, se essa barreira aqui, se tanto o celular como o moral for passada, se o micro-organismo conseguir ultrapassar essa barreira, entra a resposta imune adquirida, certo? Onde a gente tem o elemento celular, os linfócitos CD4 e CD8, e os linfócitos B. Tem uma célula que comunica a resposta imune inata e a resposta imune adquirida, que são as células dendríticas. Guarde bem isso aí. As células dendríticas são fagócitos também, mas é uma fagocitose mais específica. Uma vez fagocitada, ela vai lá no linfonodo para informar o linfócitos CD4. E o linfócitos CD4, a partir desse momento, inicia-se a resposta imune adquirida. E dentro do componente humoral da resposta imune adquirida, nós temos os anticorpos, que a gente vai ver mais à frente. Então, o que ficou faltando a resposta imune inata? O sistema complemento. Então, o sistema complemento, ele é formado por um conjunto de mais de 20 proteínas e essas proteínas têm ação antimicrobiana. Isso quer dizer o quê? De forma sempre inespecífica, as proteínas do complemento agem contra qualquer micro-organismo invadido. E essas proteínas, elas se ligam no micro-organismo e, dessa forma, conseguem inativar o micro-organismo. Por exemplo, um vírus tenta invadir as nossas vias aéreas, o sistema complemento se liga nesse vírus e esse vírus não consegue penetrar na célula. Dessa forma, ele auxilia os fagócitos, os neutrófilos, os linfócitos na sua ação, os macrófagos. E, juntamente com os anticorpos, promove a lisa de micro-organismo. Então, além de se ligar, esse processo de se ligar na célula, no micro-organismo invasivo, chama opcionização. Além de se ligar, ela também auxilia os anticorpos. E uma função interessante é que ele promove também a lisa celular. Por exemplo, uma célula infectada por vírus, você sabe que elas liberam sinalizadores, que são o interferon. Uma vez liberado o interferon, isso daí estimula os linfócitos NK, a liberarem perfurinas para que essa célula acabem entrando em lise celular. E o sistema complemento também faz isso. Uma célula que esteja infectada por vírus, as proteínas do complemento conseguem se ligar ali na membrana celular e causar a morte celular. Então, a gente vê que as proteínas do complemento, quando ativadas, elas estão circulando na corrente circulatória de forma inativa, elas podem promover a lise celular. Então, se uma célula estiver invadida por vírus, elas se ligam lá, acaba ocorrendo arrompimento da membrana citoplasmática e essa célula entra em morte celular e, consequentemente, matando o vírus que está dentro. Ela pode se ligar, esses triângulos aqui, vamos imaginar que são as proteínas do complemento. Pode se ligar em bactérias, facilitando a fagocitose por macrófagos, por neutrófilos. Além do que, ela pode gerar também inflamação. Então, uma vez que tem um micro-organismo invadindo, ela pode estimular o que? Os mastócitos a liberarem estamina e promover uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade vascular. Então, também estimula a inflamação. Além do que, o sistema complemento consegue se ligar a anticorpos e, desta forma, facilita, porque os macrófagos, reconhece essas proteínas do complemento quando elas estão ativadas. Então, elas potencializam ainda mais a ação dos anticorpos. Você vê uns anticorpos aqui com o micro-organismo nele. O sistema complemento se liga nesses anticorpos e facilita a fagocitose. Então, a gente tem aqui as principais funções do sistema complemento. Lise celular, opcionização de micro-organismo, estimula um processo inflamatório no local e ainda auxiliam anticorpos. Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje, moçada. Agora, eu ficarei à disposição para as dúvidas de vocês.